Hoje nós acabamos de fazer a instalação dessa porta pivotante, é uma porta totalmente diferente das portas do mercado, nós já colocamos ele no lugar, colocamos o caixonete, o pedreiro chumbo conforme vocês estão observando, e vai faltar de a gente fazer a instalação, tanto da fechadura que está aqui embaixo, do puxador e também tem um olho mágico aqui dentro. Só que o olho mágico digital, que nós fizemos a instalação dessa porta, então esses são alguns kits que nós vamos, vocês vão ver passo a passo como vai ser feito a instalação dela. E esse aqui é o alisar, é o alisar, nós já trouxemos ele acabado, né? Invernizado. Nós preparamos na oficina e só viemos fazer a instalação. E qualquer coisa que iria precisar, às vezes até da porta, a gente iria fazer o acabamento do verniz assim na hora. da porta. Essa é a fechadura que vocês estão observando aqui, que eu coloquei no chão. e agora nós vamos começar a fazer a furação da fechadura. então você pode ver como é que é o design da porta, que é totalmente uma porta pivotante, fora do padrão que nós encontramos hoje no mercado, né? É bem diferente, uma porta com 90 cm de comprimento, ela é uma porta bem grande e 2,10 m que é padrão normal, mas aqui nós começamos a fazer a furação da fechadura. Agora nós estamos com uma broca, que é broca apropriada para nós fazermos furação. E vocês podem ver que depois que nós fizemos a furação, nós já tínhamos feito o rebaixo com a tupia, para ele ficar bem mais acessível na hora de fazer a furação. Então, aí nós, depois que temos feito esse rebaixo e essa furação, nós tínhamos o excesso com formão, formão menor que nós fizemos a remoção dele. aqui vocês podem observar que a fechadura já está no lugar e tem um puxador aqui do lado, encostado na parede. Então, ele já está ganhando forma, entendeu? Vocês podem ver que ele já está ganhando forma. E agora nós também fizemos a furação do puxador. Vocês podem ver a furação. Então, se vocês conseguem ver aqui a furação, está bem aqui, entendeu? A furação que ela foi feita. Olha aí, vocês conseguiram ver aqui. Então, fizemos a furação do puxador, colocamos o espelho do puxador, tanto na parte de cima, já estava bem montado com a parte de baixo. Então, a gente chegamos de fazer e aí instalamos o puxador, fizemos a instalação do puxador, esse puxador é um puxador com um metro e vinte. Um puxador muito grande, entendeu? Também pelo tamanho da porta. Então, ele dá um destaque maior, né? E a fechadura é uma fechadura rolete, conforme vocês estão observando. Ela na hora de fechar, ela dá uma travada de leve, entendeu? Aí quando você empurra, ela abre normalmente. E aqui, você já consegue observar que duas ferragens já foi feita a instalação dela no lugar. E nós começamos agora a fazer a parte do olho mágico. Agora vem a parte do acabamento do olho mágico. Nós fizemos a furação. Nós fizemos a furação do olho mágico. E aqui nós fizemos a instalação dela no lugar. Você pode ver que é um olho mágico bem diferente ao olho mágico que a gente vê no mercado também, entendeu? É um olho mágico digital, entendeu? Que depois que a gente fizemos a instalação, colocamos no lugar. Aí nós testamos se ele estava funcionando normalmente. Eu fiz a ligação ou liguei ele para ver quem está do lado de fora. E esse olho mágico tem uma coisa bem incrível. Se você encostar aproximadamente dois metros, ela terá retrato. Ou também faz frimagem. Mesmo que a pessoa, o dono, não estiver dentro de casa, então ele consegue guardar a imagem. Ou, às vezes, além de guardar a imagem no cartão de memória, ele também tem um sistema que pode jogar a imagem ou no dispositivo ou no computador. Isso depende da configuração que ela é feita. Então, aqui vocês já tiveram essas três oportunidades, né? De ver o acabamento, de como ele ficou, entendeu? É um outro design. A gente, quando coloca a gravação, né? A imagem a gente vê bem embaçado. Mas, na real, ele não é assim, entendeu? Que a imagem da lente, ela é bem nítida. Você consegue ver a pessoa normalmente do outro lado, entendeu? E é bem prático, bem prático. Então, essa é a porta, né? Você já pode ver que o alisar já está colocado também. Já está colocado no lugar. E nós vamos ver, do outro lado, como ele ficou. Porque aqui é do lado de dentro. Aqui é do lado de fora. Aí a gente vai ver como é que ficou esse acabamento. É uma surpresa, né? Então, ao lado de dentro, como o dispositivo é maior de fazer a gravação. Aqui, do lado de fora, parece que um olho mágico comum, normal. A pessoa não consegue notar que é um olho mágico fora do padrão. Então, esse foi o nosso trabalho. Se vocês quiserem, vocês compartilhem com os vossos amigos. E não deixem de apertar o sininho para vocês terem a oportunidade de ver outros vídeos. Esse trabalho, pelo que vocês já estão vendo, vocês sabem em que lugar onde nós estamos? É isso aí mesmo. É Flamengo. Nós estamos no Flamengo. Bem no final da esquina, né? Do Flamengo. Então, nós fizemos essa imagem para vocês terem uma visão de onde foi feita a instalação dessa porta linda, maravilhosa. Se vocês precisar, quiser fazer um trabalho como esse, a nossa equipe está disposta, né? Para fazer a medição e a instalação. Obrigado pela atenção. Boa tarde.